E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo O WhatsApp está fora do ar e parou de funcionar para alguns usuários na tarde desta terça-feira O serviço não envia mensagem, bem como não permite receber recados A instabilidade no WhatsApp hoje começou na versão web, que exibia o aviso conectando ao WhatsApp No entanto, o problema também afeta o app para celular em alguns casos, embora não seja possível receber um padrão para o erro Segundo o site Dow Detector, que monitora o funcionamento de serviços online, o WhatsApp caiu por volta das 16h40 A plataforma registrou um pico com mais de 16 mil reclamações, sendo a maioria de países da Europa e da América, incluindo o Brasil De acordo com os relatos, os principais problemas estão relacionados à conexão e ao envio e recebimento de mensagens Diversos usuários repercutiram a falha no WhatsApp e no Twitter Segundo relatos, ao enviar uma mensagem pelo celular, o app exibe um símbolo de relógio ao lado do recado Indicando que o texto não foi entregue ao contato Além disso, no caso da versão web, o mensageiro mostra o alerta, conectando-o ao WhatsApp De acordo com algumas pessoas, o app para PC desconectou sozinho e deixou de carregar o QR Code para fazer login novamente No entanto, apesar da instabilidade, alguns usuários relataram que o mensageiro continua a funcionar normalmente E esse é o vídeo de hoje galera, beleza? Falou!